Vai, quebra, quebra, quebra! E tipo, mano, eles tão em base. Eles nem foram pra cidade, eles não foram fazer nada. Buenas noches, manito. Buenas, manito. Começais. Tentei. Matei. Matei. Ah, às vezes eu esqueço que é hype night. É, então, então. Vamos jogar certinho todos os outros. Sim, sim. Cuidado, eles skinzai, por exemplo. Darrapando. Tô com vocês, né? Já grudei pra você. Mano, os caras já vão ficar indo. 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 Dei 52. Estava dando, parou. Ahn, matei um. Roubei a parede. Cliquei pra dar shake. Matou? Eu no shake. Matei um. 30 da shield. 30. Ele também ruim, ele também ruim. Eu sei, véi. Mano, que mulher que é chato, véi. Dei 34. 83 aqui na cristal. 170. Batei. Boa. Meu Deus. Mano. 5 pimenta. 5 pimenta. Vou bater uma. Ah, já bateu. Leva, leva, leva. Leva pra fight. Vou bater de chudão ao invés da bazuca. Não, filho. Fiquei com 10 slots de chudão. Me? Alguém vai levar pimenta? Ahn, eu não to com slot. Você também não. Eu sei. Começa da ponte. Tão vendo. Me deu. 30. Vou cair na boca. 30. Dei 100. A gente tem que engolir, 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 engolir. Dei 30 white nele. Dei mais 30 white. Dei mais 30 white. Dei mais 30 white. Dei mais 30 white. Boa. Boa. 3D3 white. Estourei, estourei. Estourei. Estourando shake. Estourando shake. Sniper roxa, você não. Boa. 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 Estarei. Matei, matei. Deitei. Matei um também, matei um também. Tem um dano no guys. Cliquei por dar shake. 3D3. Vamos aí, vamos aí. Vamos aí. Estou dando shake. Está aí, Zenão. Está aí. Olha. Alguém do mesmo para cá. Quebrando, Zenão. Quebrando, quebrando. Builder de metal, Zenão. Oh, quebrando, quebrando, Zenão. Quebrando, robô. Deu na minha vida. Tem um... Olha. É aqui embaixo. E mais de mim. Acabou de rimar. Joga muito. Tamo junto. Estarei. Tá. Neitei. Matou a... Cristal? É, Cristal não. Tá. Vou dar shake. Back. Mano. Mano. Vou ter só mais na empada ganha essa cagada, velho. Bate pad. Bate pad. Mano. Bate pad. Bate pad. Bate pad. Bate pad. Mano. Acabei com a vida do cara, literal. Finalizei. Mano. Não. É, tem um carro. Eu tô... Eu tô um pouco confuso, assim, às vezes, de falar. Ai, também. Super... Subi a vida, Zenão. Ai, era do cara, isso. Tam me... Tam me... Sepressando aqui, velho. Ele é dois. E aí, a... Bruminha. Mano. Sai, eu tô no foco. Tô box cruzando. Essa é a gente que dá sorte, velho. Vamos fightar direitinho. Fighta quietinho. Oh, velho. Fighta com esses caras aqui da Spy. Zenão. Zenão. 140. Estourei. Estourei 33 light na... Mano. Tá os dois na merda. Matei. Boa. Mais cara vindo. Outra bola. Outra bola. Botei. Ah, vem quebrar. Nossa. E aí, Samuelzão. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Estourei. Boa. Matei. Boa. Pega a lute. Pegar as carzinhas. Mano. Mais lute aqui. Procura o jump. Procura o jump deles. Mano, eu tenho o jump. Não, já tem um jump aqui em cima. Eu tô com o Zenon. Tô descendo. Grandinho, matei uma altura boa aí, ó. Matei uma altura. Não desce full low, tá ligado? O cara tá de fase, mano. Tenta, corta, Bruma. Matei um. Ó, um cara desfaz aqui comigo, ó. O cara chega na costa. Rapaziada, vamos dar aquela compartilhada na live aí. Conto com vocês demais. Ai, tomei, véi. Tenta e cinco matei. Boa. Matou? Hum. 先生. Tenta e cinco matei, cara. Te espere aqui. Tô mais naipada. Tô batendo a Mine. Pode real, vantagem. Eu vou atrás aí. Tá bom. eu não tinha visto eu não falei comigo eu não vim para ele para ele ó a minha mão tá saindo muito isso que tá frio que raiva Deixa o like, deixa o like, que o danuzinho vai gostar, porque, 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 ajuda muito na divulgação, 65, roubei, roubei, roubei de novo, Cantou musiquinha, tem que deixar o like, galera, por favor, deixa o like aí, Nossa, você é muito bom de sniper, zelãozinho, Só sua peça, Zena, não dá win, roubei, 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 estourei um, Mantenha raiva, vamos ser o mais chato possível, estourei dois, um de vira, um de vira, zelinho, Vou dar cheque, boa, let's go, vamo Zenon, vamo ganhar, eu sou do time, tantas vezes campeão, Vem pra fazer, vim pra gritar, e por você a vida inteira, vou cantar doA, Luzão.